Mamãe, queremos uva! Tudo bem! Eu sou uva! Eu também sou uma uva! Tá pronto, Nicky? Sim! Ah! Ué! Ué! Eu sou o vencedor! Ué! Sim! Ah, tá, 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 tá! Oh, sério? Ha, ha, ha! Sim, sim! É sério? Sim, eu sei! Aham! Ué! Ué! Ih, ele o perdeu! Hã? Ha, ha! É uma piada engraçada! Sim! Oh, não! Ei! Ei, meninos! O que estão fazendo? Não, não! Não pulem no sofá! Não! Não! Ai, mamãe... Ok! Ha! Mãe! Tô! Uau! Espetacular! Vamos! Uau! Eu adoro esse sofá! Ah! 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 Ok! Cenoura? Ah, eu sei que é você! Alô? Ah? Ei! Você está brincando comigo, Vlad? Eu te ligo de volta! Cadê minha pitoca? Oh, não! Tô aqui! Vamos lá, Vlad! Bate! Oh, sim! Ops! Não! Oh, não! Ei, o que você está fazendo aqui? Desculpa, mamãe! Ok! Meninos! Não! Não é justo, mamãe! Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau!